Olá, queridos inscritos aqui no canal Bíblia com Francisca e pra você que vai visualizar a primeira vez, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, acione o sininho aí das notificações e se inscreva neste canal que é um tesouro do Eterno para as nossas vidas. O que eu vim trazer pra vocês é o seguinte, cuidado com que vocês colocam os conselhos que vocês ouvem na internet em relação aos salmos, sim, porque é muito fácil você pegar, abrir a sua Bíblia no salmo 91 ou no salmo 7, né, como exemplo, e você sabe o que tá escrito lá realmente, quais são os pedidos que são feitos pra Deus neste salmo, porque o que acontece? Por exemplo, no salmo 7, o salmo 7 é uma oração de pedido de justiça, você entra no tribunal de Deus e pede justiça e quando a gente entra no tribunal existe duas vertentes, a vertente da defesa, advogado de defesa e advogado de acusação. No caso, nas Sagradas Escrituras, o que significa? O advogado de defesa é chamado de advogado de defesa, é claro, mas o advogado de acusação é o satã. Você está consciente de que você tem satãs na sua vida? Porque satãs é todos aqueles que são adversários da gente. Toda pessoa que é adversária da gente é um satã. E às vezes nós também somos satãs na vida das outras pessoas, que não gostam da gente ou que tem contendas conosco, tá? Então, muita atenção com o que vocês pedem pra Deus, porque, por exemplo, no salmo 7, como é um pedido de justiça, esse salmo é um cântico, né, quer dizer, todo salmo é cantado, Vocês sabem disso, vocês estão acostumados aqui comigo, eu cantando, às vezes, os salmos, então vocês já sabem que os salmos são cantados. Salmo de Davi, entoado ao Senhor, ao Eterno, com respeito às palavras de quem? De Cuxi, que é um personagem, o Benjaminita, né, da tribo de Benjamin, possivelmente, né, porque tá aqui, Cuxi, da tribo de Benjamin, é um Benjaminita, né. Então, começa o salmo 7 da seguinte maneira, prestem atenção em cada palavra, e se você não tem o sentido das palavras, pegue um dicionário, procure um dicionário e vá verificar palavra por palavra o que é dito, tá? Vocês vão, eu vou ler pra vocês, vocês vão ficar atentos, pelo menos pra quem é inscrito aqui, vai pensar duas vezes antes de pedir alguma coisa pra Deus, né, se é realmente isso que a pessoa quer. Se é pra Deus vasculhar a tua vida e a vida do outro, beleza, tranquila, aí você vai entrar no tribunal de Deus, vai pagar tudo que você precisa pagar pra outra pessoa, e se der certo, né, também, sabe? Então, ok. Então, o salmo 7 começa assim, Senhor meu Deus, ou seja, já é pedindo pra Deus, Senhor meu Deus, né, se apresentando pra Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, em Ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem, livra-me para que ninguém, como um leão, como um animal, né, como um bicho, me arrebate, Despedaçando-me, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, de que me culpam, se cometi alguma injustiça, se paguei com o mal, a quem estava em paz comigo, eu, que poupei aquele que sem razão me oprimia, Então, que o inimigo, que o inimigo me persiga, me alcance, pisoteie no chão a minha vida e reduza a pó minha glória. Vocês entenderam aqui o que vocês estão pedindo pra Deus? Que vocês dão autorização, vocês dão autoridade para que o inimigo faça o que com a vida de vocês? Pisoteie no chão, né, pisoteie no chão a vida e reduza a pó a tua glória. Então, se é isso que você quer, então segue em frente nesse salmo, tá? Aqui eu tô lendo literalmente no sentido de, como literatura, tá? Uma literatura sapiencial, né, uma literatura sapiencial, vou dizer assim, com versos, né, poesia sapiencial, tá? No versículo 6 diz assim, levanta-te, Adonai, levanta-te, ó Senhor, levanta-te, Senhor, na tua indignação. Ou seja, ele já tá incitando pra que Deus fique indignado com aquela pessoa, né, com aquele teu inimigo, né? Mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus satãs, dos meus aniversários. Veja o pedido que vocês estão fazendo, que a gente faz, né? Então tem que ter muita atenção. Então, e desperta-te em meu favor, ou seja, quer dizer, assim como eu peço pra Deus estar a meu favor, o outro também pede. Então, por isso que eu digo pra vocês, tem que ter muita atenção com o que vocês pedem, com o que vocês deixam aberto na mesa de vocês, tá? Porque é uma exigência tanto do outro lado quanto do nosso lado, tá? Deus, Deus, ele é neutro, ele é neutro, ele vai julgar com neutralidade, tá? Então, olha só. Desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se os povos ao redor de ti, e das alturas domina sobre eles. Ó Senhor, julga os povos, julga-me, ó Senhor. Aqui é um pedido, ó. Julga-me, ó Senhor. Se você for ler esse salmo, você vai fazer um pedido pra Deus. Julga-me, ou seja, você tá pedindo pra que Deus te julgue. Tem coisas que você nem lembra, que você fez de maldade, talvez com outras pessoas, né? Segundo, aqui ó, julga-me, Senhor, segundo a minha justiça, e segundo a integridade que há em mim. Se você for injusto, se você for íntegro, ok, você tá de boa, né? Vai ser a seu favor, mas se você também for injusto, vai ser a favor do outro, tá? Você tá preparado pra saber que você também foi injusto com o outro? O outro que eu digo é o próximo, enfim, tem N situações. Isso é diário, gente. A gente vive relacionamentos diários, então, tá? É nesse sentido que eu tô falando aqui. No versículo 9. Ora, se ele é justo, ele vai julgar de acordo com a sua justiça, que não é a mesma justiça da gente. Tá? Vocês veem aí na política, né? As injustiças que acontecem no meio do direito, das questões nos tribunais. Então, nós estamos no tribunal de Deus aqui. Tô lendo pra você algo que acontece no tribunal de Deus, tá? Aqui ó. Deus é o meu escudo, é o que o salmista diz. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, né? Então, você está diante de um juiz justo, que é Deus, que é o eterno, que é o altíssimo, que é a chena, tá? Deus, que sente indignação todos os dias. No versículo 12. Se alguém não se converter, ou seja, se não fazer uma metanoia, se não entrar no caminho correto. Porque conversão é isso, é seguir um caminho reto, tá? Você nem vai à esquerda ou à direita, você vai no caminho reto, no caminho da justiça de Deus, tá bom? Então, é nesse sentido. Conversão é isso, é uma metanoia, é uma mudança de hábito, é uma mudança de vida. No sentido de seguir o caminho reto. Deus afiará a sua espada. Já armou e deixou pronto o seu arco. No versículo 13. Para ele já preparou armas mortais, fez as suas setas inflamadas. Eis que o ímpio, o injusto, está com dores de injustiças. Concebeu a maldade. O que é conceber? É gerar. Gerar a maldade. Ou seja, já gerou a maldade. E dá à luz a mentira. Ou seja, quando você gera uma maldade, você vai contar mentiras. E quem é o pai da mentira? Pois é, é o diabo. Que é justamente o diabo. A palavra diabo significa divisor. Ele vai contar mentira. Ele vai dividir a casa. Vai dividir a comunidade. Vai dividir as pessoas. Enfim. Então, já gerou. Então, concebeu. Concebeu a maldade. E dá à luz a mentira. Isso não sou eu que falo que quem é o pai da mentira é o diabo. É o próprio Jesus lá no Evangelho segundo João. Aqui eu estou lendo o Salmo 7. Mas aqui fica tudo... As histórias vêm, tá? Então, concebeu a maldade e dá à luz a mentira. Aí no 15, versículo 15. Abre e aprofunda uma cova. E cai nesse mesmo poço que faz. 16. A sua maldade recai sobre a sua cabeça e sobre o seu próprio crânio. Desce a sua violência. Ou seja, tudo é criado aqui na mente. O mundo é mental. Antes de alguma coisa acontecer, aqui se manifestar nessa terra, ela é criada primeiro aqui na tua mente. Um filho é criado na tua mente. Depois você vai para uma relação sexual. E aí a criança é gerada. Mas tudo acontece aqui na nossa mente. Tudo é criado. Uma mesa que você senta, a cadeira, tudo é aqui. O nosso mundo é mental. E aí é o mundo das ideias, como os filósofos falam. E aí vem gerar. Eu já sei, por exemplo, eu sei algumas coisas quando acontecem. Eu digo, ah, aconteceu porque a pessoa gerou naquele período isso e agora está acontecendo isso aqui que já está sendo manifestado neste mundo. Não há nada encoberto. Não há nada que não venha a ser manifestado. O bem e o mal é manifestado aqui nesta terra, gente. Tá bom? Então, diz aqui, ó. No versículo 17 Eu, porém, cantarei ao Senhor, louvarei o Senhor, segundo a sua justiça, né? E cantarei louvores ao Senhor Altíssimo. Vocês perceberam que aqui é um pedido, é uma oração de oralidade de justiça. Ou seja, você está pedindo uma justiça de Deus. Você está orando para que Deus faça uma ação em seu favor. Porém, esta ação para acontecer, Deus vai te julgar o que você fez, né? E vai julgar também o outro lado. E aí, você vai receber uma sentença. Boa ou de condenação. Tá? Então, muita atenção quando vocês pegarem este salmo aqui, ó. O salmo 7, ó. Vocês veem que é tudo bem... O meu é bem piscadinho, que é para eu ficar bem esperta, ó. Tá? Então, quando vocês pegarem a sua Bíblia... Ah, fulana mandou eu abrir minha Bíblia no salmo 7. Saiba primeiro do que se trata. É como um processo, gente. É como um processo. Você tem que ler esse processo. Você tem que ler. Do que se trata? Para que você não venha ser depois punido ou condenado por algo que você disse... Ah, mas eu entreguei para Deus. Eu falei com Deus. E por que está acontecendo isso? Porque você pediu e Deus vai fazer. Você pediu. Aqui, ó. Com tudo aqui. Você está pedindo que o seu inimigo, o seu opositor, o seu adversário, o seu satã, venha te pisotear, pisotear a tua vida. Então, fica muito esperto. Tenha cuidado com aquilo que você pede para Deus. Porque isso pode, sim, ser manifestado neste mundo, nesta vida. Não é na outra vida. É nesta. É nesta vida. Tá bom? Então, eu espero ter contribuído aí para a sua entrada no tribunal de Deus. Caso você queira entrar no tribunal de Deus e pedir, fazer o pedido. Então, saiba que você vai ter um julgamento do qual tanto você pode ser condenado em algumas coisas, quanto pode ser absorvido e, realmente, o outro lado, sofrer todas as consequências de alguma situação, de algum ato que a pessoa tenha feito, que nem tem consciência. Às vezes, nós fazemos certas coisas que não temos consciência. Eu mesma, quando eu fiz esse salmo, quando eu comecei a entrar no tribunal de Deus, muitas coisas vieram, assim, até de coisas antigas, quando eu era jovem, que vieram e eu tive que consertar. Graças a Deus, eu tive a oportunidade... Tem os cabelos aqui. Eu tive a oportunidade de arrumar. Então, às vezes, a gente tem muitas coisas que a gente faz que a gente nem tem consciência disso. Mas Deus te mostra. Para mim, Ele mostrou. Tu, Tim? Olha, tem isso aqui, né? E se mostrou é porque Ele queria que eu arrumasse. Então, eu arrumei. Até contei isso para uma colega lá de Manaus. Ela disse, nossa, como assim? Ela disse, sabe, assim, a gente conversando. E aí, a gente lembrando de algumas coisas até do passado. E aí, eu contei para ela. Eu entrei no tribunal de Deus. E Ele me mostrou isso, 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 isso. E eu arrumei. E eu fui arrumando. Demorei quase um ano, mais ou menos. E ainda estou fazendo algumas coisas. Mas demorei um ano. Mas é assim. É libertador, tá? Mas você tem que ter consciência do que você fez de errado perante Deus, perante outras pessoas. E as pessoas também que fizeram também injustiças com você. Quantas vezes a gente é, enfim, a gente é injustiçado. Às vezes a gente nem sabe porquê, mas, enfim, tem isso também, tá? Então, fica muito esperto. Antes de abrir a Bíblia, ou no Salmo, esse Salmo de Davi, que é o 7, e outro também, é o 91 e o 90, que o pessoal usa muito, 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 muito. Primeiro, que você tem que saber do que se trata. Percebam que aqui tudo tem um porquê. E você também tem que cumprir certos decretos, né, de Deus. Você tem que também estar integral, integralmente ligado a Deus e estar disposto também a fazer esta metanoia, fazer esta mudança, esta conversão de vida, tá? Então, é isso. Eu espero ter contribuído com alguma coisa pra vocês não entrarem em atrito, assim, de repente, de pedir algo sem saber abrir a Bíblia, sem saber do que se trata, né? Então, de repente, tá acontecendo um monte de coisas na tua casa e você nem sabe o porquê que tá acontecendo. Justamente porque você abriu a Bíblia no Salmo 7 e tá aí, vai vir as coisas. E você tá preparado pra observar que aquilo é algo de Deus, que Ele tá fazendo você se redimir, mudar certas situações, né? Ser mais justo com quem você foi injusto, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra todos, tá? Fiquem com Deus, em Deus, para Deus, fiquem na bênção de Deus e reflita um pouco sobre esse Salmo, esse pedido de justiça. Todas as vezes que você for pedir justiça pra Deus, você está entrando num tribunal, tá? Assim na terra como no céu, gente. Você está entrando num tribunal, você vai ter o advogado de defesa e vai ter o satã lá te acusando. Tá preparado? Então, é isso. Tchau. Tchau. Tchau.